Pode chegar, pode chegar Casa liberada, minha mãe foi viajar Onde tem só as gatinhas, vem que a casa já tá liberada Estão todas doidinhas, bora se acabar Mas que menina linda se mexendo de tequila Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá Casa liberada, minha mãe foi viajar Onde tem só as batinhas, vem que a casa já tá liberada Estão todas doidinhas, bora se acabar Mas que menina linda sem gênero de tequila Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Vamos ver que a mãe não tá, pode chegar, pode chegar Lomita que a mãe não tá